Um grave acidente hoje à tarde também tirou a vida de uma mulher que viajava no banco do carona e ficou presa contra as ferragens do carro. O condutor perdeu o controle da direção do veículo. O automóvel foi parar de rodas para cima no trecho final da estrada da Ibituruna. Para quem desce, é perigoso. E segundo os moradores da região, vira e mexe tem acidentes. Segundo este morador, foi o estrondo da batida que o tirou de casa para ver o que aconteceu no trecho da estrada de acesso ao pico da Ibituruna. O autônomo ajudou a resgatar as primeiras vítimas. Quando eu escutei um barulho, em seguida muitas pessoas gritando, aí eu corri para ver o que está acontecendo, encontrei esse carro tombado, ele bateu no outro veículo e com o vácuo, pessoas machucadas aí, e ajudei a acalmar-se que estava melhorzinho, e está dessa forma aí que vocês estão vendo. Um dos veículos ficou atravessado e de rodas para cima. O outro carro envolvido na colisão foi removido para o quintal de uma chácara. A ocorrência foi no quilômetro 3 da estrada pavimentada. A informação é que os dois condutores seguiam no mesmo sentido e no fim da serra, o de trás teria perdido o controle. Segundo o corpo de bombeiros, foram dois veículos envolvidos no acidente. As famílias voltavam de um passeio do pico da Ibituruna. Uma mulher morreu e duas pessoas foram levadas ao hospital da cidade. Se tratavam de duas famílias em dois carros, sendo cinco pessoas em cada veículo, fizeram um passeio no pico da Ibituruna. Na hora da descida, um dos carros veio bater na traseira do outro e um carro veio a capotar, vindo a ter uma vítima fatal no segundo carro. A vítima fatal viajava no banco do carona. Outras três pessoas que estavam com ela receberam atendimento e também foram levadas para a UPA. A área foi isolada para os trabalhos e o trânsito foi paralisado. Além dos bombeiros, a polícia militar e o SAMU trabalharam em conjunto. A perícia da Polícia Civil foi acionada para a liberação da vítima fatal. Moradores disseram que outros acidentes já foram registrados no local. Poucos dias, aquele poste ali mesmo, no mesmo rumo ali, aquele poste foi quebrado, a Toyota tombou ali, e vira e mexe e acontece um acidente aqui. O sargento do Corpo de Bombeiros fez o lembrete para quem passa pela estrada diariamente. O que eu tenho a dizer é que toda pessoa que for subir a bituruna, que faz uma manutenção no carro antes de subir a bituruna, porque ajuda muito para evitar esses acidentes aí, que são corriqueiros.